Música Membros da Comissão da Verdade, companheiros das centrais sindicais, que já está, vamos dizer, assumindo já na área sindical, aquilo que a Comissão da Verdade está precisando. Para mim, eu me arrepio, porque eu estou aqui no sindicato dos petroleiros. Eu me formei em 78, 79, depois que eu saí da cadeia, o primeiro sindicato que me contratou foi aqui, sindicato dos petroleiros aqui em Santos. Trabalhei aqui, eu não me lembro se foi em 79, eu me formei, se foi em 80, 81, e eu fui funcionário aqui para o sindicato dos petroleiros. Então, os companheiros, para me colocar nessa posição aqui, para abrir o trabalho para vocês aqui, para mim, eu me sinto orgulhoso de estar novamente em uma casa de sindicato dos petroleiros, e ver companheiros das várias organizações. Eu sinto orgulhoso de companheiros do meu tempo, eu já estou com os 89, e os nossos companheiros estão todos indo embora. É difícil a gente encontrar, até os que eram de jeitos sindicais daqui já foram embora também. Então, são coisas assim. Agora, a importância que tem, o que eu falei ali, é uma coisa que eu já, eu devia ter falado, mas a importância que tem a organização sindical, em função de como nós pressionarmos, vamos dizer, a sociedade em função de que a própria Comissão da Verdade, chega no final, em que os torturadores, os canários, os assassinos, os estufadores, o viado, sigam condenados. Eu acho que esse seria o fim nosso, como está sendo... ...da minha prisão imediata. Eu já sabia que estava me procurando. Alô, alô. Oba! Não está, não é? Alô? Alô, alô. É, você vê que os torturadores estão intervindo aqui, para que eu não possa falar. Alô, alô. Então, companheiros, para nós, vamos dizer, com a organização sindical do passado, tem algumas experiências que a gente ainda está tentando, vamos dizer, colocar eu, Oswaldo Lourenço e outros companheiros daquele passado, velhos companheiros, porque o que significava a força sindical no nosso tempo, pela democracia que tinha, com o Jango, com todas as crises que nós atravessamos, na época em que veio a ditadura, nós tínhamos uma grande organização. E nós criamos, desde a greve da paridade, de 10, 11 de novembro de 1960, nós tivemos aquela unidade que a ditadura ficou com tanto ódio depois que ela tomou o poder, que era marítimo, portuário, ferroviário, privador, aeronáutico, aeroviário, que era o famoso PUA, companheiros, que era a unidade dessa categoria, que parava em função das reformas de base, que parava pelas questões de solidariedade. Eu me lembro de nós, se tivéssemos antes do nosso tempo, a Santa Casa de Santos estava 60 dias parada. E eles, os companheiros, foram lá no Rio de Janeiro, nós era do comando, e disseram, pô, Martínez, 60 dias, ninguém já ordinado, fizemos um greve general, no dia seguinte estava resolvido o problema da Santa Casa de Santos. Então, essas coisas que eram importantes, a unidade das organizações, prova é que depois que veio a ditadura, qual foi a categoria? Não é que a gente fique orgulhoso do que nós era na época, mas a categoria que dava trabalho pelas reformas de base, que era contra, vamos dizer, a direita, a mais reacionária, a ONG, a cada parceria mundial, as tentativas de voto, vamos dizer, a tentativa do J.K. Tomar Fox, de Getúlio Vargas, a renúncia de Jano, a não-posse de Jano, tudo isso nós trabalhamos em função da reivocacia, respeito à democracia dele, e respeito às eleições, etc. Então, essa categoria, companheiros, sofreu as consequências depois da ditadura. Nós éramos 200 mil pernoviados, hoje nós temos 8 mil, eram 100 mil marítimos, caparam com 100 mil marítimos, caparam com a marinha americana, onde nós tínhamos 100 mil estimadores, onde tínhamos centenas de milhares de portuários, lá no chão, onde foi a nossa categoria, foram massacradas, de engarga mesmo, pela ditadura. Então, companheiros, a importância do direito sindical, inclusive, para aquilo que nós estamos lutando hoje, essa unidade que estamos lutando, as centrais sindicais, é que o sindicato, é a máquina que pode fazer com ele, a Comissão da Verdade, e temos a doutora Rosa, que é uma das mais responsáveis pelas condições nossas, pela condenação dos culturadores, ela tem a coragem e continua lutando por aquilo que nós estamos tentando vencer até hoje. Só queria dizer isso, companheiros, me sinto orgulho de estar aqui em Santos, você sabe o que identifica Santos para mim, o que era no nosso tempo, a estima, o foro, o marítimo, para nós, o direito sindical, essa cidade considerada revolucionária, que se negou, carregada a via espanhola, da ditadura, do branco e demais, essas coisas têm importância da nossa cidade. Então, companheiros, eu só quero agradecer, me der essa oportunidade de abrir os trabalhos, e eu queria considerar, vamos dizer, o trabalho aberto no governo sindical de Santos, e elogiar os companheiros das centrais sindicais, que estão tomando uma posição que eu acho correta para a gente desenvolver a pressão para que a nossa comissão, na verdade, ao terminar o ano de meio, ela tenha condições de colocar a posição de condenar os culturadores. Obrigado. Obrigado.